Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre E turma, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês aí um pedido que muita gente veio fazendo aí nos meus vídeos mais antigos ou no meu Instagram também Que é mostrar pra vocês como melhorar a performance aí de computador, notebook, que seja mais fraquinho ou também que seja antigo, tá? E eu sempre gosto de trazer esses tutoriais pra ajudar vocês aí, tem muita gente que sempre acaba sendo ajudada, né? E eu espero que possa ajudar você também E se esse vídeo colaborar, não esquece de deixar aquele comentário dizendo que ajudou pra que mais pessoas possam ver e também assistirem o vídeo, né pessoal? Bom, mas então é claro, sem mais enrolação a gente vai aí para o que interessa, então vamos lá Bem pessoal, então agora eu já tô aqui na tela do meu computador e vamos partir pro primeiro método, tá bom? Bom, o primeiro método que eu recomendo aqui vocês a usarem é desativar aí algumas configurações de arquivos temporários, né? Que é o seguinte, a gente vem aqui e digita sensor de armazenamento Vamos abrir aqui essa opção E aqui você vem logo nessa primeira opção, configurar sensor de armazenamento Aqui pessoal, é uma questão muito simples O computador conforme você vai usando, ele vai criando arquivos temporários, né? Pra acessar aplicativos, acessar sites, acessar diversas funções do computador E esses arquivos com o passar do tempo, eles vão simplesmente se tornando lixo porque são arquivos temporários Então é feito por um uso e depois de um tempo ele simplesmente aí não tem mais utilidade, né? Então o que a gente faz? Eu recomendo você ativar o sensor de armazenamento, tá? E marcar essa opção aqui, ó, excluir os arquivos temporários Aqui você pode marcar quanto tempo você quer Eu deixo a cada 30 dias porque pra mim, né? Conforme o meu computador, já é um computador bom, né? Eu consigo deixar essa opção Mas se você tiver um computador fraquinho ou um computador com HD ainda, né? Que não tem SSD É interessante você deixar aqui em 14 dias Porque aí a cada praticamente 14 dias ele vai fazer uma limpeza desses arquivos temporários E assim não vai deixar muitos arquivos inúteis, né? Pra quem tem pouca memória isso faz bastante diferença também, né? E vai evitar que o computador fique com muito arquivo temporário pra carregar, né? Com o passar do tempo isso vai pesando bastante Então eu recomendo você deixar 14 ou 30 dias, né? Mas pelo menos deixar ativado já vai te ajudar bastante Agora nessa dica seguinte É a gente vir aqui e vir nas configurações do modo de jogo Você pode colocar praticamente o modo de jogo E ele já vai aparecer aqui, ó, configurações do modo de jogo Vamos abrir aqui, né? E aqui ele já abre essa opção Modo de jogo se você quer deixar ativado ou desativado Isso daqui é muito relativo, tá? Porque segundo o que eu pesquisei em alguns fóruns Isso ajuda bastante pra quem tem AMD Mas pra quem tem processador, placa de vídeo É que não seja da AMD, né? Acaba não tendo tanta otimização assim Acaba não ajudando, né? E eu pra ser sincero Eu já testei e não fez diferença, né? No meu computador Mas pode ser que no seu faça, né? Isso é muito relativo Então eu indico você testar E verificar se realmente dá certo, tá? No rede de Xbox a gente não vai fazer nada por enquanto Capturas É algo interessante você desativar, né? Tanto é que eu já desativei, né? Por padrão ele vem assim Mas eu já indico Desativar, tá? Porque assim, pessoal Se você quiser gravar um game Muito provavelmente você vai usar aí O que já vem embutido na sua placa, né? Tipo Que nem na NVIDIA que vem o Shadowplay A HD Graphics eles têm lá Algumas coisas que você pode estar gravando Ou também você pode baixar um programa extra, né? Como por exemplo eu uso o OBS Então eu acho muito melhor Do que esse que já vem embutido no Windows, né? Que você tem muito mais liberdade Pra poder configurar, né? Então eu recomendo você deixar desativado Pra ele não fazer nenhuma função de gravação, né? Em segundo plano, tá? Aqui no Xbox Game Bar Eu já deixei desativado também, né? Porque eu já configurei isso antes Mas o seu vai vir assim E eu recomendo você desativar, tá? E também A não ser que você, né? For jogar, tipo Algum jogo da Do Xbox, né? No seu computador Mas eu não recomendo você deixar ativado Porque é como se fosse aí Tipo uma função de gravar, né? No Windows Então você pode estar ativando Só se caso você futuramente For jogar aí, né? Algum jogo do Xbox, né? Só se você jogar com frequência aí Daí já é um caso à parte, né? Mas no geral Deixa desativado Essas configurações Partindo aqui para o próximo O próximo modo E a próxima dica É a gente vir aqui Em opções de energia E o mais interessante aqui Como isso daqui É, digamos assim Um método bem mais simples De você fazer Sem precisar baixar programas, né? Você consegue estar fazendo Tudo só pela configuração Do Windows, né? Porque ele mesmo Já cria tanta tralha Às vezes Coloca tanta configuração Que acaba Não ajudando muito, né? Em computadores mais fracos Na verdade até piora, tá? Então aqui ele já vem Pré-definido Essa opção, né? Melhor economia E melhor desempenho Só que isso não Realmente Não vai editar muita coisa O que vai ajudar É a gente vir aqui, ó Configurações de energia Adicionais E aqui, pessoal Eu já criei esse modo aqui, ó Modo performance, tá? É, mas O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Tanto em notebook Como também em computador de desktop Eu indico com que Ou você cria um plano, né? Que nem eu criei ali, ó O modo performance Mas você pode simplesmente editar um Nem o do alto desempenho, por exemplo A gente vem aqui Alterar configurações de energia avançadas E aqui, ó No gerenciamento de energia do processador Deixa no máximo 100% Que provavelmente já vai vir definido assim E no mínimo Geralmente aqui vem 5% Então você coloca 100%, tá? Isso não vai fazer o seu computador Ficar funcionando 100% do tempo O máximo de uso Na verdade, não, pessoal O que que acontece é que Quando vem por padrão 5% Que vem aqui Significa que o computador pode Simplesmente reduzir pra 5% Do desempenho do processador Nos momentos que ele achar interessante, né? Que ele simplesmente quiser fazer isso E em certos casos Você perde performance Sim, por causa disso No meu notebook faz diferença No meu computador Não, talvez por ser desktop, né? Então Ele deixa 100% Porque ele sempre vai permitir Com que o computador use Todo o desempenho disponível Mesmo naqueles momentos assim Que você realmente não precisa Tanto de desempenho, tá? Então É uma configuração bem legal Pra dar uma otimização extra aí No seu processador Bem, pessoal Outra dica bem legal É a gente vir aqui, né? E já digitar o seguinte Porcentagem Temp Porcentagem Lembra que eu falei Dos arquivos temporários? Então, pessoal Aqui a gente consegue ver Tudo que tem De arquivo temporário E vocês podem ver Que aqui, ó Eles não tem muito tempo De criação Desde o dia 18 Que foi aí Há quase um mês atrás Né? Então De tempo em tempo Ele vai criando E apagando E olha quanto tempo Quantos arquivos ele criou Né? Se você não deixa Essa opção marcada Em 3 meses Ele cria tipo 300, 500 arquivos Vai depender De quantos programas Você tem no seu computador, né? E aqui No meu caso Peço só 126 MB Mas tem vezes Que você vem aqui Escolher Às vezes dá 1 GB 5 GB E pra quem tem Um computador Com pouca memória Já é fraquinho, né? Ou quem tem um HD Isso aqui Cria um peso a mais No seu sistema, tá? Então você simplesmente Vem aqui E o que você faz? Você Deleta tudo, tá? Aí aqui Claro que Esses, por exemplo Você pode clicar em cancelar E ele vai Excluir, né? Na verdade Deixa eu vir aqui Vamos clicar em continuar Aí ele vai apagar Às vezes aqui A gente clica em cancelar Tá? Cancela eles Então somente esses aqui Estão sendo utilizados Nesse momento Então isso significa que Olha pra vocês terem Uma ideia de quantos tinha De quase 200 Caiu pra 13 somente, tá? E é claro que eles são excluídos Depois de um tempo Mas, né? Você já faz uma limpeza extra E seguindo essa mesma dica A gente vem aqui E digita temp Que é basicamente A mesma coisa, né? Só que a gente vem aqui E digita temp Sem porcentagens, tá? Então ok E ele vai abrir Mais uma pasta De arquivos temporários Pois é, pessoal E aqui Como vocês conseguem ver Né? Criou poucos arquivos Porque realmente Não tem muita coisa, tá? Esse daqui Pesou um pouquinho menos Eu não vou nem fazer A limpeza desses aqui Mas você faz o mesmo esquema Aperta delete Apaga E os que ele disser Disser que não pode excluir Você simplesmente cancela Que aí vai ficar Tipo alguns Poucos arquivos Sobrando, tá? Vai lembrar que Mano, isso daqui Eu faço quase todo mês Então pra mim Nunca fez diferença nenhuma Em algum programa Nunca chegou a prejudicar nada Porque são arquivos temporários Então você pode excluir Com tranquilidade E não tem risco algum Outra coisa Aproveitando aqui Na inicialização ainda Tudo vai ser na inicialização Porque você vai mudando As configurações do Windows Então a gente vem aqui Em MS Confine E aqui já vai ter A configuração do sistema Aqui também não tem segredo Em geral você pode deixar assim Da forma que está Inicialização de sistema Tem gente que já vem Por padrão ativado, né? Tem gente que não Normalmente ele vem assim Número de processadores Ele vai deixar tipo 1 Só que vai vir desmarcado Eu já fiz isso No meu computador Eu não notei Tipo uma melhora Mas realmente pode fazer Diferença Pra computadores mais fracos Você vem aqui E marca o número De processadores máximos Que o seu vai ter Na verdade é um processador Que no caso O meu tem 6 núcleos E 12 threads De processamento Pode ser que o seu tenha 6 4, 2 Não sei Mas você vem aqui E marca o máximo Que ele permite Aqui memória máxima E o resto eu não deixo nada Porque é mais a questão De processador mesmo, né? Poder tirar o limite Do processador aqui, né? Deixar ele usar O máximo possível Que ele tem a oferecer Serviços também Essa é uma dica Que eu falo muito Pra tomar cuidado Porque tem gente Que faz cagada, pessoal Então a gente Vem aqui e marca Ocultar todos os serviços Microsoft Você vem em desativar Tudo E aqui logo depois Você vem e ativa Coisas que você tem Um certo conhecimento, né? Eu indico você só fazer Se você sabe O que que tá escrito Cada coisa Pra você não ter problema Que nem aqui VGC Eu posso deixar desativado Porque é coisa de jogo, né? Riot Games É Steam Client Eu sei que é o launcher Da Steam, entendeu? Então, por exemplo Aqui eu consigo ter uma ideia Ela é desconhecida Eu não sei o que que é isso Eu posso arriscar Deixar desativado Tá? E aqui, ó Asus Tech Eu sei que é coisa relacionada A placa de vídeo Tá? A placa de vídeo não A placa mãe, né? A tecnologia ROG Live Service Então tem coisas que já vem É, aqui como eu geralmente Já faço essa limpeza, né? Eu simplesmente venho Em cancelar, tá? E na inicialização De programas e ferramentas Não tem nada Que a gente possa mexer Eu vou cancelar Essa configuração Porque eu já faço Essas otimizações Por padrão, né? Então aqui A gente já encerra Mais uma dica Ainda nos esquemas De dicas Vamos ver aqui Em aparência e desempenho Você digita isso Marca essa opção E no caso Do seu computador Você vem aqui Em ajustar Para obter um melhor desempenho E clica em aplicar Ele vai mudar Toda a configuração Aqui, né? Vai deixar as bordas Um pouquinho mais feias Vai tirar algumas funções Que pesam E assim Vai otimizar mais um pouco Seu computador, tá? E depois Por último Porém não menos importante A gente vir Aqui na pastinha, né? Dessa vez E aqui a gente vem Em este computador E agora, pessoal É uma questão É uma questão Que só vai ser útil Para quem tem HD Que é o seguinte A gente vem aqui Na verdade vai ser útil Para quem tem SSD Mas tem uma configuração Que você não pode Estar fazendo Em SSD Não é interessante, tá? Eu vou explicar para vocês Então você vem no seu HD Ou SSD também Vem em propriedades E faz a limpeza de disco Ele vai analisar E aqui ele já detectou Que tem 15 GB na lixeira Quase 15 GB Então Eu posso simplesmente Apagar aqui Como eu faço essa limpeza De tempo em tempo Às vezes aparece mais coisas aqui, né? Se você demorar muito Tipo aqui os temporários Miniaturas Documentos diversos Então tipo Vai aparecendo um monte de opção aqui Que vai pesando mais, tá? Então a gente vem aqui E marca, dá um OK E ele vai fazer um processo ali De te excluir Depois a gente também Tem uma outra opção Que você pode ver aqui, ó Compactar esse disco Para economizar espaço Caso você tiver pouca memória, né? E vem em aplicar Como o meu HD é grande, né? Eu não vou fazer essa opção, né? Tem coisas que também demora para fazer E aqui a ideia é ser rápido Depois em ferramentas A gente vem aqui E otimizar E desfragmentar unidade Você marca aqui o seu HD E vem analisar E é aí que eu falo para vocês Se você tem SSD Não faça esse processo Tá bom? Porque ao passar do tempo Assim, conforme vai desfragmentando Os SSDs já tem memória rápida E de acesso dinâmico Então não tem necessidade De você fazer isso, tá? Com o passar do tempo Pode deixar ele até mais devagar Se você ficar fazendo Desfragmentação de SSD Tá? Para HD funciona Que é uma beleza Vai otimizar E deixar o seu HD Bem mais rápido Os notebooks aqui em casa Que é HD Eu faço isso direto E funciona muito bem Ajuda bastante Porém em SSD Não recomendo você estar fazendo Certo? Então clica em analisar Ele vai fazer um processo Longo aí de análise do HD E depois que ele terminar Você vem e clica em otimizar Que ele vai fazer Mais outro processo demorado aí E vai otimizar O seu HD Fechou, pessoal? E bem, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês E como eu comentei no início Dá aquele comentário maroto Que isso ajuda demais Tá, pessoal? Vocês não fazem ideia Mas ajuda muito, certo? E qualquer dúvida Você pode estar deixando aí Nos comentários também Porque eu sempre estou ajudando vocês Sempre estou respondendo aí Algumas das dúvidas principais E eu acredito que isso Ajuda bastante aí O pessoal que quer Dar uma otimizada no computador Dar uma melhorada Para assim poder estar Jogando alguns games, beleza? Bom, mas então é claro Eu vou ficando por aqui E um abração, pessoal Até o próximo vídeo Fui